Salve, salve, molecada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, meu game favorito, trazendo mais um episodiozinho pra vocês de StumbleGuys, se você curte, você tá no canal certo, mano, vídeo diário aí. Então já deixa o like, se inscreve, compartilha e ativa o sininho pra não perder nada. Bora aqui de mapinha novo, hein? Novo assim, né? Restilizado. Porque ela é praticamente o... Mesma coisa do outro, né, galera? Que bugzão foi esse aí, meu irmão. Esse foi o bug do bug, hein, galera. Eu ainda perdi. Não tô ganhando nenhum. Mas ali foi culpa minha não, hein. Não tô ganhando nenhum. Não tô ganhando nenhum. Não tô ganhando nenhum. Não tô ganhando nenhum. Esse doido tá escondido ali. Esse doido tá escondido. De nada, beleza? É nóis. Valeu. Fui.